Bom dia gente A gente que passou mal foi eu, não foi você não, bom dia Eu quero agradecer a Deus a oportunidade que Ele nos dá de estar aqui nesta manhã Quero agradecer a cada um de vocês Tenho curiosidade de dizer que está tudo bem A pressão provavelmente que baixou em função do calor Mas eu quero iniciar saudando, dando um beijo, um abraço A minha amada esposa Aline Peixoto Saudar o prefeito de Jiquié, Sérgio da Gameleira E abraçar e cumprimentar Agradecer a parceria Saudar o vice-prefeito, Hassan Saudar o presidente da Câmara de Vereadores de Jiquié, Emanuel Campos E pedir, Emanuel, a você e aos outros vereadores Que em nome do povo de Jiquié, em nome do povo da Bahia Possam renovar, autorizar o prefeito a renovar o contrato com a Embasa Hoje nós vamos anunciar mais investimentos aqui em água e esgoto Nós temos em votação um novo marco legal no Congresso Nacional E pretendemos captar, abrir o capital da Embasa Captar recursos para ampliar o investimento em Jiquié e outras cidades Mas para isso nós precisamos dar segurança jurídica aos contratos da Embasa Para que a gente possa contratar mais recursos E buscar no mercado mais recursos Para levar água e esgotamento sanitário para a população Então eu conto com você, Emanuel E com todos os vereadores e vereadoras de Jiquié Nessa renovação Saudar aqui o secretário Jerônimo Rodrigues Secretário de Educação Saudar Lucas Costa, secretário de Agricultura E agradecer aos nossos deputados federais e estaduais Que hoje também entregam aqui ambulâncias para os municípios E nos ajudam a governar Saudando aqui o deputado federal Antônio Brito Deputado federal Jorge Sola Deputado federal Paulo Magalhães Deputada federal Alice Portugal Deputado federal Valdenor Pereira Deputado estadual Zé Cocá Deputado estadual Zé Cocá Deputado estadual Euclides Fernandes Deputada Estadual Julandi Oliveira Deputada Estadual Zé Raimundo Fontes E quero iniciar cumprimentando aqui também Em nome de todos os alunos e alunas do Colégio da Polícia Militar O aluno André Caires e pedir uma salva de palmas a todos os alunos aqui da Polícia Militar Coronel Baqueira, diretor de ensino da Polícia Militar Coronel Miguel, comandante de operações do Corpo de Bombeiros Tenente Coronel Goldin, do 19º Batalhão O Major Fábio, da CIP Central Major Bahia, do 8º Grupamento de Bombeiros E subtenente Júnior, comandante do 3º Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual Gente, hoje a gente entrega mais um equipamento Um equipamento, eu diria, que transforma a vida das pessoas Educação, cultura, é aquela ferramenta Que pode transformar a vida de um ser humano E eu costumo dizer que transformou a minha Que nasci num morro, numa favela E foi a educação, educação pública Que eu nunca estudei em escola particular Sempre estudei em escola pública No Castro Alves No primário, que hoje chama Fundamental 1 No Luiz Tarquínio, que hoje Fiz o ginásio Que hoje chama Fundamental 2 E na Escola Técnica Federal Fiz o segundo grau Que hoje chama Ensino Médio E portanto, ao construir uma escola Com biblioteca, laboratório, refeitório Sala de informática com Chromebooks Campus Society, quadra coberto Nós entregamos à cidade mais um equipamento Que possibilita a educação integral Porque uma escola Não deve oferecer apenas A aprendizagem das matérias Deve oferecer espaço para cultura E por isso tem um auditório aqui Espaço para esportes Por isso tem um campo com grama sintético Tem quadra coberta E é essa condição Que nós vamos estender Aos outros colégios do Estado E aqui em Jiquié Nós vamos fazer intervenção Deputados, deputada, prefeito Nas outras escolas de Jiquié Para também construir a quadra coberta Que ainda não tem Botar o Campus Society Botar a biblioteca Nós estamos publicando Nós estamos publicando agora em dezembro Uma licitação Que vai alcançar mais de 250 escolas do Estado E aqui em Jiquié Nós vamos iniciar E aí eu peço Aos deputados que quiserem ajudar A colocar na cidade onde você é votado Através de emendas Nós vamos iniciar aqui um projeto De colocar um centro poliesportivo Para atender as escolas estaduais e municipais O que é isso, governador? Um centro poliesportivo Em algumas cidades Nós vamos ter dois espaços para isso Nós vamos O ginásio de esporte Aqui como Aníbal Brito Que é do Estado Mas está cedido ao município Isso tem em vários municípios Essa situação Nós vamos retomar Para a mão do Estado E ali vamos botar um centro poliesportivo Vamos construir uma piscina Semiolímpica Botar um campus ou site desse Para os alunos da rede estadual E da rede municipal Poder ter aula de natação Poder ter a prática de esporte no ginásio Porque nós queremos intensificar Os torneios Os campeonatos esportivos A nível estadual E a nível regional De natação De futebol De salão De basquete De vôo Enfim Porque Se nós queremos Dar oportunidade à juventude E se nós queremos Reduzir a criminalidade Não é só com polícia na rua É estimulando a nossa juventude A prática cultural Educacional E esportiva Então nós vamos licitar agora Vicente está aqui Se você puder me dar aqui Qual é a data que você vai publicar Que eu gosto logo de criar constrangimento Para os dirigentes Logo dizerem publicamente Qual é a data Nós vamos fazer Para já não ter ciúme Vamos iniciar em pelo menos 20 cidades E aqui eu disse que vai ter dois espaços Porque eu acabei de passar Nos batalhões da PM Onde tem batalhão Nós estamos construindo Uma raia olímpica Para disputa De corridas e de modalidades olímpicas E lá Nós já construímos Falta botar o campo Com grama sintética E Janeiro Está publicado E cadê o menino da educação Jerônimo Que eu quero saber O centro poliesportivo Quando é que ele publica Vem a capa Precisa dizer aqui Que eu quero saber Obrigado.